oi 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 pessoal daqui é o martinés para mais um vídeo bem salve vinhos um arame e bem onde então o que der início eu vou com este gajo pois eu acho que é bom É hora de lutar. Tch, Tch, Tch. Tch, Tch, Tch. Tinha o Matind já limpa a luz todos Oh já foste Já nível 5 já o Matind Tinha o Matind É tudo bom Tinha 2 Não tem uma permissão Eu não tenho uma permissão Eu tenho uma permissão Eu não tenho permissão Eu tenho uma permissão Eu tenho ulti Nível 6, eu estou nível 6 Jesus Eu tenho ulti Um inimigo do santo Ó Eu tenho ulti Basta Nós temos Inscreva-se Vai, limpa os todos, Matinho. Bora. Calma gente, calma Tenho calma Sim Tem problema Ainda banhada na cena deles Eia 2 mil já mano Esqueço isto a ficar muito a B Eu não acho que ia meter a cabeça. Merda! Merda! Olha o tower! 3.000. Tem que ir a base. O que eu esteja aqui no ar é uma destruição. Merda! Merda! Já foste. 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 Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Eu não tenho vida. Esta cabra está a apanhar a vida toda. Eu não tenho vida. 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 Eu não tenho vida.